Boa tarde, eu sou Mariana, eu sou estudante, sou moradora da Zona Oeste, desde sempre, e a gente sabe quais são as nossas dificuldades aqui na Zona Oeste, não só na questão da mobilidade, claro, da mobilidade principalmente, mas muita violência que a gente sofre aqui, e isso se agrava quando a gente fala da violência contra as mulheres. Por isso, eu acho muito importante eleger o Freixo, e não só o Freixo, mas a sua vice também, que é um símbolo de representatividade para a gente nessa luta contra a violência, e é um símbolo de representatividade e não é golpista. E eu acho que a gente precisa democratizar a cidade, porque a cidade não é para todos. Quando a gente fala que na Zona Sul a gente tem muito mais equipamentos culturais do que na Zona Oeste, em relação à quantidade de pessoas, isso mostra que a cidade não é para todos, a cidade não é democrática, e a gente precisa democratizar essa cidade. Eu conheci o Freixo através da militância dele nos direitos humanos, desde então eu acompanho o seu trabalho, confio muito nele, e acredito plenamente na sua integridade e na sua eficiência, na ajuda para melhorar esse cenário que a gente vive. É, de fato, essa é a primeira eleição que eu estou militando por essa causa, e que eu estou junto, engajada nesse projeto, e eu também acho muito importante que todos nós jovens, a cada dia mais, nos interessemos em participar da política, e não entender que é isso, e se acomodar, porque é isso que eles querem, e a gente precisa mudar isso. Legenda Adriana Zanotto